O governo Mauro Mendes, desde 2019, fez a aplicação de grandes políticas para o desenvolvimento de Mato Grosso, facilitando a vida do empreendedor. E entre essas políticas está a nossa junta comercial, que hoje é orgulho dos matogrossenses e tem servido de exemplo as outras juntas comerciais do Brasil. Nós estamos tendo a alegria de receber aqui presidentes de todas as juntas do Brasil, que vieram realizar o encontro deles, a eleição da próxima diretoria deles e também conhecer aquilo que Mato Grosso fez para facilitar a vida do empreendedor, facilitando que as empresas, aqueles que queiram trabalhar, de uma forma fácil e rápida, possam abrir as suas empresas. Lá em 2019 nós implantamos a Rede Sim no município de Varzegrande. Foi quando tudo começou com a abertura de empresa de forma online. E com isso a gente foi agraciado pela junta comercial, pela confiança no município de Varzegrande, pelo compromisso que nós temos com os nossos contribuintes. Em 2019, até o momento, nós já abrimos 12 mil empresas. Varzegrande tem feito um excelente trabalho. A primeira em ranking, inclusive, a gente vai receber uma premiação. De agência, a gente considera interior, né, porque fora a capital, Varzegrande está em primeiro lugar. E a gente fechou uma parceria lá com Varzegrande no ano passado, final do ano passado, para colocar os agentes de crédito. Com isso a gente quer trabalhar em cadeias estruturadas. Lá temos o turismo, a agricultura familiar e o nosso tomador em geral, que é o pequeno empreendedor. Então, quem está necessitando de crédito lá do outro lado do rio, sinta-se à vontade de procurar. Lá no shopping, nós temos dois agentes de crédito, o shopping de Varzegrande, e a Secretaria do Governo Econômico do município também está habilitada para oferecer as orientações. A Junta Comercial está promovendo esse primeiro congresso estadual de registro empresarial para levar informações não só para o profissional da contabilidade, que ele é responsável de imediato para a execução daquele serviço, de entregar o processo na Junta Comercial. E também levar para as prefeituras as informações dessas plataformas de registro que hoje nós possuímos. Então, temos plataforma Rede Sim e temos plataforma Juscemate Empresa Instantânea. E o foco hoje é a Juscemate Empresa Instantânea. Varzegrande é a primeira prefeitura que foi implantada o Balcão Único. Então, a rapidez e a celeridade no processo é muito grande. Como prefeito da Vazegrande, aqui representando a nossa cidade, agradecer a toda a nossa equipe que acreditou nessa ferramenta e hoje nos dá a possibilidade de abrir empresas em tempo récord. E a gente fica muito feliz por poder aí estar abrindo empresas dentro de 5 minutos, no máximo 10 minutos. Facilita a vida, dando simplicidade às empresas, gerando oportunidades, gerando emprego e renda no nosso município. Fico feliz com a premiação, mas fico mais feliz por gerar oportunidades, emprego e renda na cidade de Vazegrande. Prefeitura Municipal de Vazegrande. Mais por você. Mais por Vazegrande. Vazegrande.